Estamos aqui no desafio Murder no mundo do Roblox, tô aqui junto com o Rei Davi que me prometeu mostrar um segredo nesse mapa Isso mesmo Robin, então já vem aqui porque você vai aproveitar, já votar e já vou te mostrar o segredo Beleza, eu vou votar no mapa da mansão, vamos escolher esse aqui Davi, o desafio vai ser insano, onde fica esse segredo? Vem cá, já deixa o like porque esse segredo é insano, olha só, subi, apareci, subi, apareci, vem cá Robin Eu consegui, nossa tem uma base secreta aqui É isso mesmo, olha só ali ó, ele tem cabelo verde igual eu, muito louco, uma sala 100% secreta, merece seu like, acabou de começar o desafio E Davi, já vou avisando você que eu sou inocente e como inocente o meu objetivo é sobreviver ao ataque do assassino que está nessa mansão Robin, é sério que eu vou acreditar em você, você acaba de falar que é inocente, é aí que eu não acredito mais ainda Eu não posso ficar perto do Rei Davi, ele pode ser o assassino Robin, vem cá, olha só, eu também tenho um segredo aqui nesse mapa, ó, 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 ó Que isso, que isso é um ótimo esconderijo Tá vendo aqui ó, também deu um patinho aqui, deu uma raça Nossa, alguém esteve aqui hein Davi, você não é o primeiro Eu não vou aí mais porque eu não sei se você é o assassino Davi, se eu fosse o assassino eu já tinha te matado dentro daquele quadro E pelo visto, pelo visto, você não é o assassino também, senão eu já teria me matado Então posso te revelar que eu sou o xerife Tô fazendo essa revelação porque eu tenho 100% de certeza que você é um inocente Ah, eu duvido, eu duvido que você... Vem aqui, cadê você então? Olha aqui Robin, eu tô com medo de você Mas agora cadê o assassino, onde a gente pode procurar? Valeu hein Davi, nossa Eu tô sem palavras, eu tô sem palavras Eu pensei, o Davi não é o assassino, ele teve a oportunidade de me matar dentro do quadro e não fez nada Eu nunca mais revelo a minha identidade secreta Eu queria que você confiasse em mim, Robin, pra você não poder me matar Você conseguiu, Davi O que me resta é assistir O Davi conseguiu, ele matou todos O jogador chegou a pegar a minha arma, mas o Davi foi lá e acabou com ele Parabéns, Rei Davi Nossa, eu quero muito ter a minha vingança, você não tem noção disso Eu tô furioso Robin, eu acho que eu me sinto até um pouco mais forte, sabe, depois de vencer essa partida Nossa, você tá muito engraçadinho, viu Eu vou entrar aqui no esconderijo Agora tô furioso, eu tenho que me concentrar Eu preciso de ajuda, eu não tô conseguindo entrar aqui não Robin, ó, você tem que chegar assim, ó E vira aqui, ó Olha só, eu tô me sentindo até um pouco mais forte, cara O Davi, ele criou músculos, ele realmente está mais forte Mas, Davi, isso não vai acontecer de novo Eu tô certo disso, dou a minha palavra Tudo bem, então vamos ver agora Opa, será que eu vou ser o assassino? Sim, sou eu, Davi Agora eu vou ter a minha vingança, pode ter certeza Robin, você está me dando medo É sério, Davi, eu sou o assassino Eu vou te eliminar É você o assassino? Sou nada, queria muito ser pra acabar logo com você e ter a minha vingança Ah, estranho Estranho, é? Nossa Se aproxima, se aproxima É sério Robin, vem cá Você acha que eu ia perder a minha oportunidade de vingança? Eu duvido, você vem aqui Eu tô aqui, eu tô aqui Peraí, então você é o assassino Que isso? Maldito Era uma armadilha Toma Não Toma isso Olha só a estratégia que o Davi usou Se eu passar aqui, tendo uma faca no meu bolso Vai aparecer o botão vermelho Então, o Davi usou essa estratégia pra me descobrir Ele era o xerife E mesmo assim foi derrotado Eu tive a minha vingança Cadê a sua força agora? Ah, Robin, eu não sei agora o que dizer Nossa, eu vou é na faca aqui Opa, cadê o cara? Ih Ai Nossa Só tinha o Rei Davi e mais um jogador Eu fui o campeão Agora eu tô me sentindo mais forte Vou ter uma transformação aqui também Não é só você que se transformar não, Rei Davi O quê? Você vai ter uma transformação? Isso mesmo Estou super forte Agora que eu tive a minha vingança Tô me sentindo até melhor E Davi, estamos empatados Você venceu uma partida e eu venci a outra Você viu? Viu que eu fiquei super forte? E aí? Isso aqui é músculo de verdade Isso aqui não é um desenho, não Eu sei, Robin Você está super forte Mas aconteceu uma transformação comigo também Vira, vira Se mostre agora Calma Vai logo O que é isso? Quem deixar o like vai ganhar o real Nossa Cobrem o Rei Davi agora Quem deixou o like vai cobrar o Rei Davi Ah, Robin Não vem me cobrar não Eu não me responsabilizo por isso Quem se responsabiliza por isso é o Davi Zoca Davi Zoca muito fofinho com sua roupa de Natal Mal sabia ele que está devendo muito dinheiro Para todos os inscritos aqui do canal que deixaram o like Olha quem está aqui agora Jubiscreu O boneco de neve é amigo do Rei Davi Espero que ele acompanhe a nossa próxima partida Porque eu vou te vencer de novo, Rei Davi Iniciando Estou no time dos Inocentes Pode confiar Eu nunca querei confiar Eu que não vou confiar em você, Davi Eu revelei que eu era o xerife E ele veio com tudo com a faquinha Acabou comigo Eu estou em um esconderijo muito legal Aqui ninguém vai me achar Na verdade, fica um pouco fácil de me achar Porque eu sou muito forte E estou usando cabelo verde Mochila verde E chama muita atenção de longe Mesmo escondido pode ser um problema Eu tenho o maior esconderijo do mundo aqui E, Robin, você quer ver? Não, eu não quero nem chegar perto de você, Rei Davi Eu não confio em você Eu estou pegando algumas moedas Ai Calma Tem um jogador aqui no corredor Ele está coletando as moedas Parece ser inocente Eu posso falar quem é? Não, Davi, não fala Já vi É É o hambúrguer Ai, eu estou escondido Eu estou aqui atrás do guarda-roupa Ele passou aqui do meu lado Isso Eu estou escondido E o Noob O Noob entrou na sala que ele estava Robin, cuidado Eu acho que ele está indo aí Nossa O xerife O xerife está aqui O xerife está aqui Eu vou ficar junto com o xerife Robin, muito cuidado nessa hora Vai olhar atrás Vai olhar atrás daquela parte ali Está vendo? Onde estou? O xerife te abandonou O xerife me abandonou Ele não cumpriu o papel dele Que era salvar os inocentes Eu vou assistir essa batalha Quem será que vai ganhar? Noob xerife Ou o assassino da espada de gelo Eu estou vendo o seu corpo ali, rei Davi Foi uma pena o que aconteceu com a gente Foi uma pena mesmo Cuidado xerife Eu estou com medo Acho que essa partida daqui vai demorar um ano Eu estou torcendo para o xerife Eu estou furioso com esse cabeça de hambúrguer Olha esse lobo nas costas dele É um lobo gigante É verdade, tem um lobo ali Caraca, além de ter essa cabeça de hambúrguer Tem algumas batatas fritas aqui em volta Isso mesmo Olha, parece que esse cabeça de hambúrguer não percebeu Mas Robin, sabia que quando você pega a moeda faz barulho? Isso pode atrair o assassino ou o xerife Se você for o assassino Verdade, verdade Ele pegou algumas moedas Mas eu tenho certeza que o xerife sabe a localização exata dele Ele não vai para cima Essa batalha pode ser eterna Ele tem a habilidade de jogar faca Isso é um problema para o xerife Olha, eu vou até comprar isso aqui Deixa eu ver se eu posso Se eu tenho dinheiro aqui Eu acho que eu tenho essa habilidade Se eu for o assassino eu vou tentar jogar A batalha final, a batalha final Não xerife, não morra, não morra O que? Parece que eles não estão se atacando Que isso? O assassino ele se entregou Ele ficou parado no corredor O xerife foi lá e finalizou O noob foi campeão E eu fico muito feliz por isso Porque eu fui morto por esse cabeça de hambúrguer Fiquei muito bravo Vamos que vamos para mais uma Mais um desafio acaba de começar E nossa, que lugar péssimo para iniciar a partida No meio de um corredor Calma aí Estou em uma sala que tem uma mesa bem grande Com uma faca Na verdade Isso aqui é um holograma de uma faca Eu morri Eu não acredito Eu estava concentrado demais E eu pensei que você era o assassino Porque só tinha três pessoas nessa partida Davi já deu para perceber Que eu não sou o assassino Pelo contrário Eu sou do bem Eu sou o xerife Eu tenho que saber quem é O assassino E acabar com ele Robin Beleza Davi Eu estou jogando aqui em primeira pessoa Porque vai ser mais fácil de controlar a mira usando a arma Eu confio em você Vai Robin Deixa eu ver aqui onde está o assassino Robin, ele acabou de sair do banheiro O assassino Eu estava no banheiro Eu vou voltar com a minha arma na mão Se eu não me engano é nesse corredor Ah Maldito Ele me venceu Olha meu corpo ali Não Bem na hora Que susto que eu tomei Eu ia virar e dar um tiro Mas ele foi mais rápido Ele veio para cima E me cortou Eu não acredito Robin Olha, vamos lá Vamos de novo agora Robin, você tem que tomar cuidado Porque os assassinos ficam te esperando No corredor E esperando o momento certo Aí você vai passar e ele te mata Tá aqui o cabeludo Só tem eu, você e ele Eu vou ter a minha vingança Me aguarda cabeludo Vai começar mais uma partida Estou mais que o preparado normal E opa Agora sim vou ter a minha vingança Como xerife Se ele for assassino eu já mato ele Boa Robin Estou zoando Davi Eu sei que você que é o xerife Ih Robin Eu sou assassino Para de mentir Davi Você é o xerife Eu tenho certeza Eu sou o maior assassino de todos É o xerifão É o xerife rei Davi Isso mesmo Eu sei que você é o xerife Eu gostaria de encontrar um jogador Davi, deixa eu matar ele pelo menos Deixa eu ter a minha vingança aqui Tá bom, tá bom Vou deixar Cadê você? Eu vou te acompanhar nessa vingança Vou assistir Só vou assistir aqui Nossa, esse cara é chato Matei, matei Agora sim a gente pode ter a nossa batalha Vai lá Davi Cada um de um lado E vai começar Está pronto? Estou pronto Então que inicie a batalha para o grande final Quem vai vencer? Xerife rei Davi O Robin O de assassino Ele se escondeu dentro do caminhão como um covarde Robin, você sabe que não tem como entrar aqui Não, mas eu sei que tem como abrir Não! Uhul! Levei a melhor nessa Eu não acredito Eu não acredito no meu covarde no chão Davi, valeu por deixar eu ter a minha vingança A gente teve a nossa batalha justa ali no final E agora vamos para mais uma Mais uma partida com apenas três jogadores Eu, Rei Davi e o Cabeludão Eu tenho certeza que a chance do Rei Davi ser um assassino agora aumentou muito Opa! Opa! Sai pra lá Davi Sai de perto de mim Sai pra lá, sai pra lá Vai lá Robin Deu um esconderijo aqui atrás Uhul! Eu não vou confiar Eu não vou confiar Da última vez que o Davi me mostrou um esconderijo Eu morri Davi, como que eu saí daqui? Eu não sei De novo isso? É sério? Foi você? Fui eu Eu não acredito Eu nunca mais entro no esconderijo que o Rei Davi me mostrou O esconderijo da morte Esse é o esconderijo da morte Todo esconderijo O único que não é o esconderijo da morte É aquele antes de iniciar a partida Porque lá o Davi ainda não tem a faca Vamos ver se o Davi vai conseguir eliminar esse cabeludão aí Ih, tá difícil Calma aí Pronto Nossa, eu tô muito bravo com o Davi Porque ele é muito mentiroso Ele finge ser meu amigo Mostra o esconderijo Vai lá e me mata É isso mesmo, Robin É sempre assim E eu era o xerife mais uma vez Da outra vez eu também era o xerife Quando você me matou no esconderijo Olha, eu fui muito bem agora Mas você também foi bem, Robin Você só não conseguia sair daquele esconderijo, né? Mas como que você saiu daquele lugar? Fiquei preso Eu? Robin, tinha colocado a câmera em primeira pessoa Tinha andado pra trás Deu um pulo E fui pra frente Nossa Não deu nem tempo de fazer isso Porque você, né Acabou comigo Eu espero ser o assassino mais uma vez Porque eu não gosto Eu não gosto de ficar pra trás Eu tenho que vencer mais uma aqui agora Eu tô com o Davi Zoca Davi Zoca me prometeu Que ele vai me dar sorte Tomara que você seja o inocente, Davi Porque aí você não vai ter o que fazer Ou será que não? Nossa Não dá pra confiar Não dá pra confiar O cabeludão tá aqui comigo Robin Ih, eu acho que é ele Robin? Eu acho que é o cabeludão O cabeludão é o assassino Certeza? Não, não, não Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Mas ele tava correndo atrás de mim Ele tava me seguindo Isso tá estranho Oh, Robin Cadê você, hein, Davi? Você é o assassino, por acaso? Eu não sou o assassino Mas tenho grandes suspeitas Que seja você Você não me engana Você não me engana O cabeludão, ele passou direto por mim Como assim ele vai ser o assassino? O cabeludão é o xerife? O cabeludão é o xerife? Por isso ele tava me seguindo? Davi, eu era o xerife Eu era o xerife Ah, então como você matou ele? Eu não matei ele, Davi Eu tentei dar um tiro nele pra ver Se eu acertava É, Robin, errou Errou, errou Eu devia ter confiado em você Vai lá, pega a arma Ele joga a faca? Não, não acredito Não acredito nisso Olha isso Ele ainda assenta pra tirar sarro da gente Tá sendo muito louco jogar em apenas três pessoas Porque a gente tem mais facilidade de ser o assassino ou o xerife Agora eu tô aqui preparado pra me esconder Eu tô com muito medo Porque infelizmente, mesmo com três pessoas Eu não consegui virar o xerife ou o assassino O cabeludão Eu queria ter a minha vingança contra ele Mas infelizmente não vai ser agora Davi, eu espero que você consiga me vingar Infelizmente vai ser agora, né, Robin? Porque eu já sei que você é o assassino Não, Davi Eu não sou o assassino coisa nenhuma Como que você não é o assassino? Se o cabeludão é o xerife Como assim? Eu sou inocente Ele mostrou a arma pra mim, Robin E eu sou inocente Sério? Sério Eu não posso confiar em você Mas tá bom Já vou revelar que eu sou o assassino aqui Não tô nem aí Ele nem revelou a arma pra mim, Robin Mas eu já sabia que ele era inocente Porque ele nem quis ir atrás de mim Davi, você adivinhou que eu sou o assassino Eu caí nessa Mas você não vai me matar É, mas eu confiei muito nele, né? Eu acho que eu confiei demais até nele Vamos nos encontrar, Davi Vamos ter a nossa batalha Eu tô com ele Você vai querer vir? É claro, é claro Olha, eu acho que você só tá esperando em alguma porta, é certeza Não, eu não tô te esperando em lugar nenhum Eu nem cheguei a te ver Você só tá esperando o momento certo Eu tenho tempo Você acha que eu ia ficar parado esperando? Talvez Tá maluco? Eu não faria isso Pera aí Olha, eu não duvido nada Já passei em todas as salas Você não tá em nenhuma Isso me assusta Cadê? Olha, tá bom, Robin Eu vou ficar na mesma sala então Já que você tá esperando, eu acho só o momento certo Não tem momento certo, Davi Não tem momento certo Robin, me diz isso agora Opa, apareceu? Apareci, apareci Joguei uma faca giratória De 860 graus Vem, vem, Davi Vem, Davi Agora sim, eu quero ver Cadê você? Quase que essa faca vai na cabeça Robin, apareça Eu tô aqui no corredor Vem pro corredor, Davi Isso aqui tá complicado Vem pro corredor, Davi Vem Robin Vai acabar meu tempo Eita, eita Ai Entrou Ai, você conseguiu entrar Não É agora Errou Como que eu errei? É, consegui Que batalha épica Davi Saiu campeão aí Mas isso aí Top demais, hein Caraca O tempo tava acabando Eu comecei a ficar desesperado Eu joguei muitas facas Joguei, joguei Mas não consegui Mais uma partida E dessa vez como Assassino Pra acabar com o Rei Davi Rapidinho Você está assustando, Robin Davi, você tá vendo Que tem várias fotos aqui Olha isso Tem vários jogadores aqui Tem um sorridente Que isso? Já tá atirando em mim assim? Robin Você não me engana Vem, Davi Vem Tô com medo Subiu a escada Foi Subi Matei Acabou Davi campeão de novo Eu desisto Nossa, eu sabia Eu sabia Depois de uma partida tão rápida Contra o Rei Davi Depois dessa humilhação Eu perdi aquele físico forte Agora só tenho um braço musculoso E uma perna musculosa Minha outra perna Meu outro braço Ficaram normais Fiquei barrigudo E o Davi Eu não sei o que aconteceu com ele Olha isso Olha isso É um sapo engasgado Vem aqui Eu vou te ajudar O sapo tá engasgado Vem aqui Vem aqui Tá bom, para aí Agora eu virei um sapo É o Rei Davi sapo Vai chamar muita atenção Durante a partida Se for inocente Você tá frito Opa, tá rolando sorteio aqui Ah não, não acredito Eu não gosto Eu não gosto de ser um inocente Robin O assassino me matou Eu acho que vocês já sabem Porque só tem três pessoas nessa partida É o cabeludão Davi Você sabe se ele pode entrar Por esse buraco? Não, ele não vai entrar aí não Robin Ele tá... Calma Deixa eu ver Ele não vai entrar aí Robin Pode passar aí de boa Não, eu não vou passar Vou ficar esperando ele aqui Robin Sim, sim, sim Espera, espera ele passar aí Ele tá subindo as escadas Ele tá encurralado Ele tá encurralado Aqui ele não vai conseguir Ele vai entrar no escritório Ele vai entrar aí Opa Opa pra Deus ver Nunca foi sorte Sempre foi Deus Tamo junto Ei Davi Jogou muito bem hoje Se transformou até em sapo Essa última aqui Usei a cabeça Estratégia foi boa Mas ainda não é o suficiente Pra voltar a ficar fortão É isso mesmo Robin Opa 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 Obrigado.